Ano novo, vida nova, se torne um parceiro da Imobiliária da Mulher, não é isso mesmo, Antônio? Exatamente, nós da Imobiliária da Mulher acreditamos muito em 2019. Você, construtor, traga seu imóvel aqui para a Imobiliária da Mulher. Você, corretor, venha fazer o seu negócio aqui na Imobiliária da Mulher. Porque aqui você sempre tem as maiores e melhores vantagens. Imobiliária da Mulher. Aqui sempre você faz o melhor negócio.